Música Música Tenho sorte e favor, tenho uma esperança perdida Para os cansados tenho uma briga, paz e sossego na vida Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Adeus ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e perder Para os solteiros sorte no amor, tenho uma esperança perdida Para os casados tenho uma briga, paz e sossego na vida Música 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 Hoje é um novo dia, de um novo tempo Que começou nesses novos dias, paz e alegrias serão de todos É só te ler Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é um novo dia, de um novo tempo Que começou nesses novos dias, de um novo tempo Que começou nesses novos dias, paz e alegrias serão de todos É só te ler Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser Hoje é um novo dia, de um novo tempo Que começou nesses novos dias, paz e alegrias serão de todos É só te ler Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser A festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa